Eu quero saber se o seu celular aí já sofreu algum tipo de acidente. É, caiu no chão ou você sentou em cima sem querer e quebrou a tela ou até mesmo ficou molhado aí depois de um banho de piscina. Bom, eu quero te perguntar, isso já aconteceu alguma vez? Porque comigo vive acontecendo. Eu confesso que eu sou um pouquinho distraída, então sentar em cima, quebrar a tela, cair no chão é uma coisa que acontece bastante. Eu sei que nessa hora bate um desespero, né? Meu Deus do céu, vou ficar sem meu celular, mas e aí? O que fazer para não ficar no prejuízo? Bom, a gente vai mostrar agora uma reportagem para vocês de casa que mostra aí os principais, os tipos mais comuns de acidente envolvendo o aparelho e o que é preciso fazer para salvar o seu celular. Por falta de um, Claudinei tem dois celulares com as telas danificadas. Mesmo assim, ele continua usando os aparelhos. Um meu filho estava usando, derrubou, caiu e o outro a mesma coisa, estava na mão da esposa, caiu, quebrou. Já sabe então que não é indestrutível? Não é, e é caro. Por ter se tornado uma necessidade para a maioria das pessoas, o aparelho vira e mexe é manuseado e mesmo tomando os cuidados necessários, acidentes podem acontecer. É, acontece, vai colocar no bolso e coloca errado. E aí acaba quebrando? Vixe. Infelizmente ele não é indestrutível, né? Eu estou colocando ele na bolsa aqui, moço. Muito ruim, dá uma dor no coração, ainda mais esse aqui que eu peguei faz uma semana. E quando existe alguma criança em casa, como o Emanuel aí, o cuidado tem que ser redobrado. Janaína sabe bem. Hoje em dia a tecnologia está muito avançada, né? Então, já sabe mexer em tudo. Então, deixa bem no alto e esconda. Se não? Se não, pega e já era. Elas são de todas as formas, cores e tamanhos. Mas tem muita gente que evita usar a capinha de celular justamente por achar que o aparelho vai ficar feio. Mesmo assim, elas continuam sendo a melhor proteção para que o seu aparelho não acabe em uma assistência técnica como essa. Capim e película é o que você vai conseguir proteger de melhor o seu aparelho. Sem capim, sem película, é vidro. Provavelmente você vai quebrar sua tela numa queda. Além das quedas, outro perigo também ronda os aparelhos celulares, a água. A Adriana deixou o celular mergulhar duas vezes em menos de 15 dias. A primeira atitude foi tirar tudo. Tirei bateria, abri, deixei ele exposto um pouquinho. Aí já cheguei lá no rancho, já coloquei ele no arroz e deixei duas horas e meia. Aí depois de duas horas e meia naquela ansiedade dele funcionar, né, sim ou não, aí eu montei ele e ele funcionou perfeitamente. O técnico ressalta que as receitas caseiras podem até dar certo, mas é pura sorte. A eficácia delas nunca foi realmente comprovada. Colocar o seu ar no arroz, ele vai criar um ambiente úmido ali, porque ele vai puxar a água do celular e vai para o arroz e vai criar aquele ambiente úmido. Provavelmente você pode até danificar mais o seu aparelho fazendo isso. Nesse contexto então, qual que é a melhor indicação? Se você conseguir tirar a bateria do aparelho, tira a bateria ou somente desliga, leva numa assistência, pede para ele desmontar e dar uma olhada. Em todo caso, cautela nunca é demais. Clodoaldo tem o mesmo celular há quatro anos e meio. Super cuidadoso, ele dá receita para manter o aparelho longe de acidentes. Tem que ter cuidado, ter a capinha, não carregar celular em bolso, bolso de calça na traseira, não dá certo. Vida longa. Vida longa.